Patos de Minas e outros 116 municípios mineiros receberam a terceira e última parcela do Recupera Minas do Governo do Estado para ajudar os afetados pelas enchentes. Patos de Minas recebeu um total de R$ 705.600. 588 pessoas têm direito ao benefício, no valor total, de R$ 1.200 para cada uma.